Os pacientes de contagem estão na bronca por causa de um bota-fora localizado no bairro industrial. Além de muito lixo e entulhos, a água parada também está deixando o pessoal bastante preocupado. E já que as autoridades não fazem nada, o povo chama e o alterosa alerta vai até onde está o problema para poder colocar o dedinho na ferida. Vem comigo, Minas Gerais, na tela. A equipe comunidade está hoje aqui no bairro Cidade Industrial, porque aqui, meu filho, o trem literalmente está feio. Olha a situação, um bota-fora gigantesco na rua Jornalista Zotan Gleick. Nome bonito, né? É Gleick isso mesmo, né? Nome é bonito, mas a situação aqui não é bonita, não. Vocês podem ver aí, quando chove, igual que chovendo, nós temos aqui um problema de água, que não tem o esgoto para que essa água saia, correndo o risco de ter dengue, mosquito da dengue. Então nós vivemos uma situação muito complicada. O senhor acionou o alterosa alerta, porque havia me dito até que várias tentativas na prefeitura e nada, nenhum diálogo, nada acontece? Com certeza, a prefeitura não nos dá nenhuma resposta. E pela altura do entulho aqui, olha a altura que eu fiquei. Isso aqui é tudo entulho, tudo descarte irregular, que a gente já sabe a culpa de quem que é, mas também sabemos a responsabilidade de quem é. Vamos conversar com mais moradores aqui da região. Marcos, como é que é transitar por aqui, sobretudo à noite? É perigoso? É muito perigoso. Aqui mesmo, direto, fica os pessoal fazendo uso de droga e não tem fiscalização nenhuma. Eu tenho que atravessar aqui todos os dias para poder pegar a minha condução. e você vê que ficam as pessoas meio difíceis, escondidas, menos beco aqui. E à noite, ou dia a dia, fica complicado, com falta de iluminação, então dá medo. O que você acha que a prefeitura tinha que fazer com esse entulho que está aqui? Tem que se virar, não pode deixar desse jeito, não. Eu trabalho aqui na região, eu passo por esse caminho aqui todo dia, para poder chegar ao meu serviço. A noite, quando eu estou voltando, a iluminação aqui é muito precária, então dá muito medo passar por aqui de noite. Passa sempre aqui? Quase sempre. Às vezes nem dá para passar, não, porque é complicado. Descarte irregular, né? Vários caminhões jogam entulho aqui. Você acha que a culpa é de quem? A culpa é de todo mundo, né? Porque, igual, o governo também não ajuda, não limpa, mas o pessoal também não colabora, fica jogando lixo, aí piora os dois lados. Vocês da Alterosa, nós chamamos uma vez, veio aqui para fazer essa reportagem. A prefeitura se liga várias vezes, tem anos esse problema que é sempre comunicado e não resolve. Vamos ver se agora, com essa reportagem, a prefeitura toma alguma providência, né? Eu acho que vocês ajudaram bastante a gente aqui da comunidade. Aí, a prefeitura de contagem falou conosco. Então, você que mora em contagem, presta atenção no que ela falou. Em nota, a prefeitura de contagem informou que, há cerca de um mês, foram retirados aproximadamente 40 caminhões de entulhos do local. E que foi feito, recentemente, um trabalho de mobilização social para conscientizar moradores, comerciantes, sobre a importância do descarte correto dos resíduos. A prefeitura informou ainda que, hoje mesmo, será feita uma vistoria para que a limpeza do local entre na programação da próxima semana. Outra informação que está sendo dada, está sendo estudado junto à Transcom, é a alteração de tráfego na rua para impedir que caminhões clandestinos descartem entulho no local. Prefeitura de contagem, existe caminhão clandestino rodando na cidade? Tem caminhão clandestino rodando na cidade? Deixa eu ver se eu entendi. Essa nota é oficial de vocês. Nós, em contagem, existem pessoas transitando pela cidade com caminhões providenciando transporte clandestino na segunda ou terceira cidade mais importante do estado de Minas Gerais. É isso mesmo? Agora, me traz aqui, Marcelão. Coloca na tela para mim, por favor. Deixa eu ver o entulho. Deixa eu ver. Perfeito, só quer mandar o que aqui? Uma vistoria? Só quer que eu mande no zap zap para o senhor, eu não tenho o número não, mas só quer que eu mande no zap zap do senhor aí a imagem, perfeito? Porque aí só vai economizar o combustível dos funcionários que vão até aí fazer a vistoria, né? E eu fico triste de saber o quanto o senhor e os seus comandados desconhecem em contagem, né? Porque se depois de uma situação como essa, vossa excelência ainda acha que tem que fazer vistoria... Agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor tem uma opção de problema para resolver aí. Primeiro é o lixo. Primeiro, tem que tirar de lá. Porque se o senhor não tirar o lixo, vai ter que cuidar do pessoal com dengue depois. Dengue, chikungunha, zika, ou o senhor tira o lixo para poder evitar a chikungunha, a zika e o escambal de madureira, ou o senhor vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, o lixo e o mosquito. É a primeira coisa, tem que tirar. Aí ele está dizendo que vai tentar tirar na semana que vem. E está falando para você, que é morador dessa região aí, e para os caminhoneiros, que agora que eu fiquei sabendo que tinha caminhoneiro clandestino em contagem... Aí eu fico me perguntando, eu transcorro... Eu transcorro... Aí nem eu sabia que tinha caminhão clandestino, não. Agora, a transcorro sabe, porque ela disse na nota que tem, ué. Né? A prefeitura sabe que tem clandestino. Aí eu disse, Stanley, larga de ser hipócrita. Eu não, eu sou apresentador, o prefeito é vocês, né. E portas são vocês, de saber que tem caminhão clandestino e fica multando o senhorzinho aí na rua, para cima e para baixo. Então, prefeito, vamos lá, recapitulando. Primeira coisa é tirar o lixo, ok? Belezinha? Vai tirar o lixo. Não precisa mandar a equipe para fazer vistoria, porque o Alterosa Letra já fez para o senhor e está muito ruim lá, prefeito. Pode mandar uma reta de escavadeira, pode mandar um caminhãozinho, um caminhãozinho uns 10, pode mandar uma galera para poder jogar os tempos acima do caminhão, pode mandar. Não precisa gastar dinheiro para ir lá olhar, não, porque o Alterosa Letra já fez para o senhor. Ah, detalhe, nós fizemos e estamos mostrando para Minas Gerais inteiro como está a contagem. Segundo, começa a informar melhor a população de que não pode ter caminhão clandestino rodando a cidade com entulho. Não pode, né? O senhor tem que fazer esse trabalho também. Terceiro, o senhor tem que conscientizar as pessoas que estão em torno aí de que jogar lixo na rua é crime ambiental, né? Tá, não sei, o senhor está empolgado ainda com a notícia do ônibus, o senhor, que vai ser o ônibus Tudercat. O ônibus de contagem vai ser um negócio espetacular. Como é que é? É, vai ser o Transformer, me disse aqui o meu querido Iago Davi. Vai ser o Transformer. Ou ele pode transformar num hotel cinco estrelas. Pode transformar naqueles caminhãozinhos que viajam, que vai achar aquilo. Aquele estrela, campeão, talvez é trela, né? Mas tem outro nome, o Motorhome. Um abraço para o César Nerotti, meu querido César Nerotti. Ô, César, para você é essa aí, ó. Motorhome. Na verdade, não vai ter ônibus em contagem, vai ser Motorhome. Vai ter até colchão lá dentro, pra você poder chegar estressado, senta ele no colchão e morreu a nota. Tamanho é, porque o prefeito autorizou o aumento da passagem. Ele primeiro falou que não ia autorizar. Né? Tava bom. Não tava muito bom. Como é que foi o discurso do prefeito, Tiago? Como é que foi o discurso do prefeito? Já tava bom. Isso é mudando pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava meio ruim também.